Quando Há Muitos Anos Quando um Jardineiro plantava um IP e ao correr dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida enquanto eu sofria Meu IP florido junto a minha serna Hoje tem altura de minha janela Só uma diferença entre nós agora Aqui dentro as noites não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco se for parasita te abraçando forte Enquanto te abraça, sugo a tua seiva Te levando a morte Assim foi comigo, ela me abraçava, depois me traia Por isso a matei e agora só tenho sua companhia Meu IP florido junto a minha serna Hoje tem altura de minha janela Só uma diferença entre nós agora Aqui dentro as noites não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora